Bom dia, pessoal! Hoje iniciando mais um vlog por aqui. Hoje abriu sol, como vocês podem ver, o sol já tá aparecendo. Ó, pra cá já tá bem limpo o céu, só pra cá porque tem nuvem, ó, mas já tá abrindo sol. E eu já tô aproveitando aqui pra lavar mais roupa. Ó, gente, tirei tudo que tinha pra lavar, tá tudo aqui, né? Tirei as coisas da cama, tirei coisas do sofá, roupa, tá tudo pra lavar aqui. A máquina já tá funcionando aqui, a gente aí tô batendo as pronhas e a capa de colchão, né? Tá tudo aqui. Aí, pessoal, já tô lavando as panelas agora, que eu deixei de molho. Ó, gente, tô limpando aqui as panelinhas que eu deixei de molho. Aí eu vou limpar aqui, terminar de limpar, depois eu volto com vocês pra gente limpar o fogão a lenha. Olha, gente, o estado que tá o fogão a lenha. Ontem a gente fez a janta, né? E aí, respingou gordura, aqui tá tudo sujo. Aí eu vou tá limpando com vocês. Aí vocês vão ver que vai ficar bem limpinho, bem bonito, vai ficar o fogão a lenha, tá? E aqui tem roupa aqui que eu vou ter que botar lá pra fora também. Agora, hoje vai secar tudo. Hoje seca porque abriu sol, gente. Tá bem, tá ficando bem bonito o dia, ó. Tomara que continue, né, pessoal? Porque tá louco. Olha, tá bem bonito o dia. Então, a gente vai dar jeito aqui pra terminar de lavar as roupas logo cedo. Por aqui são 8h25, tá? São 8h25 agora. Aí eu já tô lavando roupa, já tô limpando as panelas pra adiantar o almoço também. Deixar tudo já de jeito cedo. Ó, gente, já lavei as panelas aqui, ó. Ficaram bem limpinhas, ó. Aí aqui eu só deixei as coisas que tá descongelando que eu vou fazer pro almoço, tá bom? Gente, areia aqui o fogão a gás, ó. Deixei bem limpinho, ó. Essas coisinhas aqui não saem, né? Não saem, é bem velhinho, né, essa parte aqui do fogão. Então, não sai. Aí agora, pessoal, agora eu vou limpar aqui o fogão a lenha, né? Deixar bem limpinho também. Já tô enchendo novamente a máquina pra bater mais as roupas ali pra depois estender. Limpando aqui o fogão, ó, eu uso essa lixa aqui, ó. Que a gente pega lá no mercado, tá? Onde fica os produtos de limpeza. Aí eu pego um pedaço aqui, né? E aí eu tenho esse paninho aqui, gente, ele já tá bem pretinho, ó. É só de limpar o fogão mesmo. Aí a gente passa aqui no fogão pra tirar o excesso de gordura, né? Pra depois virar lixa. Eu vou tirar essas roupas aqui, gente. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me, well then baby I've a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain If you're sticking by my side, maybe we could be okay Okay, okay, maybe you could be the change I need today I promise that I've never felt this way I really hope that you will choose Como é que ficou aqui o fogão, ó? Ó, pessoal, ficou desse jeito, ó Viu? Fica bem limpinho, ó Fogão limpo, ó, gente Rápido pra limpar Gente, devagar, filha Pessoal, agora eu vou dar um jeito aqui nesse chão da área, ó Que tá bem sujo aqui, ó Entrou bastante terra, né? E tá com olhada aqui, aí eu vou secar tudo Vou limpar Olha as plantinhas, gente, tão bem verdinhas, ó Pegaram bastante chuva Tão bem bonitinhas E tá com olhada aqui, ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é carne, arrozinho, ó gente, e feijão com fervido de gado e corinho de porco, gente. Então, esse foi o nosso almoço de domingo por aqui e já vou encerrar o vídeo de hoje, tá? Gente, as roupas tão lá fora, tão secando, então eu vou encerrar o vídeo de hoje aqui com vocês. Então, foi esse o vídeozinho de hoje, pessoal, muito obrigada a todos que assistiram até aqui, um abraço pra todos aí, ficam todos com Deus e até um próximo vídeo, tá bom, pessoal? Tchau.